Música Novinha, safadinha, onde vim dessa daqui? Eu vi pra tu Aqui na Itioka, garrava Eu sou louco de Bahia, quero ver, escorrega no meu peru Escorrega, 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 em cima do peru Vem, vem, me arromba, debaixo da lona, debaixo da lona Vem, vem, me arromba, me fode gostosinho Me leva pra base, estoura meu cabacinho Não adianta, maninha, safadinha Onde vim dessa daqui, eu fiz pra tu Aqui na Ititioca, quero ver, quero ver Onde vim da Ititioca